Talvez vocês lembram dessa música Chegou a hora de se apaixonar Faz tempo que eu tô afim de você Tô te vaqueirando, querendo dizer O que estou sentindo não é ilusão Quem fala por mim é o meu coração Fiz tão certo que não foi por acaso E foi Deus quem te mandou assim Feito um anjo que veio do céu direto pra mim Me desculpe falar desse jeito Juro eu não queria te assustar Mas eu trago tanto amor no meu peito Quero me declarar O meu amor é amor pra valer Não é só paixão, desejo e prazer É algo que eu não consigo explicar Tá dentro de mim É isso que eu tenho pra te dizer O quanto eu amo e quero você Com todas as forças eu quero te amar É amor sem fim Estou certo que não foi por acaso Que foi Deus quem te mandou assim Feito um anjo que veio do céu Direto pra mim Me desculpe falar desse jeito Juro eu não queria te assustar Mas eu trago tanto amor no meu peito Quero me declarar O meu amor é amor pra valer O meu amor é amor pra valer O meu amor é amor pra valer É amor sem fim Quem quer dar um beijo na boca também dá um grito Qualquer coisinha é só falar com o Cosme depois Aí né É amor É amor